O Vandalismo é um artigo do Código Penal, que prevê até três anos de prisão. Então, quando você acusa uma pessoa previamente de vandalismo, você está evocando esse instituto do direito criminal contra essa pessoa. E quem é você? Você pode chegar e dizer assim, houve violência, houve interpretação, se destruiu uma agência bancária, se pichou muro, etc. Mas, especificamente, vandalismo é artigo, é instituto penal. E a primeira coisa que eu achei fantástica era como a cobertura era feita sobre os conflitos e acontecimentos na Espanha, na Inglaterra, ou no Chile, ou a Primavera Árabe, e como tinha um caráter totalmente diferente no Brasil. Na Inglaterra ou na Espanha, eram manifestantes. Aqui eram sempre vândalos. Aí comecei a estranhar essa duplicidade de acompanhamento. E ela era geral na imprensa, na mídia. Isso é interessante colocar. A polícia no Brasil é historicamente violenta. Ela não é uma invenção moderna, a violência da polícia. Oficialmente, a polícia criada no Brasil, enquanto polícia, em 1834, na corte, e, a partir daí, o modelo dela se expõe. Porque, antes, ela era dispersa e o poder de polícia estava na mão de várias autoridades diferenciadas. Mas aí é criado esse poder de polícia. Ela sempre foi muito poderosa e muito violenta, porque uma das ações centrais da polícia entre nós era a repressão e controle do trabalho escravo. Se usou a polícia largamente, uma polícia formal e uma polícia informal, contra isso. Eu discordo, inclusive, de colegas que falam que os americanos ensinaram a tortura no Brasil. Veio o caso Dami Trioni e outros casos que teve. Um país que teve 350 anos de escravidão não precisa importar o manual de torturar, já sabia muito bem. Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas, particularmente, nós tivemos um caso muito grave, um momento muito grave, que foi o fato da ditadura militar ter dado tanto poder à polícia, a polícia ter podido tanto durante a ditadura militar, e logo em seguida nós termos tido uma lei de anistia, e uma lei de anistia que foi recepcionada pela Constituição de 1988, e depois foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é um problema por quê? Porque aquilo que poderia servir como um choque para a polícia brasileira, você ter alguns delegados, alguns inspetores, alguns carcereiros, alguns guardas penitenciais julgados e condenados por tortura, jamais aconteceu. Normalmente, as pessoas ficam muito fixadas em tortura militares. De fato, vários casos de tortura foram praticados por militares. Mas, na lista oficial de torturadores brasileiros, tem muito mais policiais do que militares. E era fundamental que a gente tivesse dado um but nesse processo, e ter levado, como Argentina, como África do Sul, como Uruguai, levar esses homens, como Portugal, como Grécia, como Espanha, esses homens para prisão. Porque isso seria um recomeço, e um recomeço em cima de uma base fundamental de que não é possível um funcionário público, pago num prédio público, torturar pessoas até a morte. A lei da anistia, infelizmente, ela serviu não só de guarda-chuva para os torturadores, mas ela serviu para dar continuidade perfeita entre as práticas policiais da ditadura e as práticas policiais do período da redemocratização. E aí Obrigado.